Qual que é o planeta mais quente do universo? Tem ideia? Bom, estamos falando do Kelt 9b Ou Kelt 9b? Olha que 9b vai ficar mais chique É um planeta que fica a cerca de 650 anos-luz da Terra E foi encontrado pelo telescópio Kelt Detalhe, um dos planetas mais quentes descobertos até o momento Tem muita coisa ainda que não foi explorada no universo Considerado o planeta com a temperatura mais infernal que já foi encontrada até hoje Sendo a temperatura estudada e chegada aos cálculos dos astrônomos Que batem cerca de 4.327 graus Celsius É bem quentinho, né? Ou seja, qualquer coisa que você possa imaginar na superfície desse planeta derrete O planeta vem sofrendo muito calor, mas por ser um planeta gasoso O que faz com que ele não sofra tanto? Olha, sofre, mesmo assim sofre Sendo considerado 3 vezes maior que o próprio Júpiter E 10 vezes mais quente que o planeta Vênus E o planeta Vênus é o planeta mais quente que nós temos aqui no nosso sistema solar 10 vezes mais quente que Vênus É tenso lá, hein? E uma coisa bem interessante Lá o planeta não tem rotação O que significa que o que é dia lá é dia a vida inteira É calor, sol, a vida inteira O que é noite, é noite a vida inteira E o tempo que o nosso planeta Terra leva para dar a volta em sua estrela, o Sol Que é de um ano, né? 365 dias O planeta Keltby leva cerca de 36 horas para dar uma volta inteira em sua estrela Isso para você ter uma ideia do quão próximo ele está da estrela dele É um planeta que você nunca vai encontrar uma sombra Só no outro lado, onde não bate a luz da estrela, né? Eu posso falar que bate o Sol? O Sol é o Sol nosso, né? Ah, agora eu me perdi todo aqui E aí